Bem-vindo ao Meditações diante do Trono. Você sabia que é possível nós desenvolvermos uma amizade com Deus? Sim, a Bíblia nos fala de diversas pessoas que desenvolveram esse relacionamento íntimo e próximo com o Senhor. A Bíblia nos diz que Enoque andava com Deus. E durante 365 anos, Enoque andou com Deus. Ele viveu uma vida constante com o Senhor. Ele viveu um relacionamento perseverante e de lealdade com Deus. E a Bíblia diz que Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque não morreu. Ele foi levado para os céus, porque Deus levou Enoque para estar com ele. E é interessante observarmos o nome Enoque, entendendo que no Antigo Testamento especialmente as pessoas davam os nomes aos seus filhos de acordo com as características que viam nos seus filhos, ou de acordo com o ambiente da sociedade naquele tempo. O nome Enoque significa o homem na sua fraqueza. A sociedade quando Enoque nasceu, era uma sociedade que olhava para si mesmo e percebia-se tão limitada, tão frágil, tão fraca, tão incapaz. Era uma sociedade que se via necessitada de Deus. E assim, quando Enoque nasceu, para que a sociedade marcasse aquele momento, a sociedade deu, os pais de Enoque deram a ele o nome, o homem, na sua fraqueza. E Enoque viveu isso na sua própria vida. Ele viveu tendo essa consciência da própria fragilidade. Por isso ele buscava a Deus. Por isso ele se relacionava com Deus. Por isso ele buscava no Senhor Deus a força de que ele precisava, a sabedoria de que ele precisava, a capacitação de que ele necessitava. Ele era um homem que se via fraco, mas que andava com um Deus Todo-Poderoso, um Deus que é forte. E por 365 anos, Enoque andou com Deus. Enoque se relacionou com Deus. Enoque foi sendo transformado a partir desse relacionamento que ele vivia com Deus. E Enoque, de repente, desapareceu. Ele já não era. Já não era mais dessa terra. Já não parecia mais com os homens do mundo no meio do qual ele vivia. Ele se parecia tanto, tanto com o Senhor, com quem ele andava, que o Senhor o tomou para si. Enoque era amigo de Deus. Assim como Moisés. Moisés era amigo de Deus. A Bíblia nos fala, no livro de Êxodo, que Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala a seu amigo. Em Êxodo 33, 11, Deus falava com Moisés como alguém que fala ao seu amigo. Moisés desenvolveu esse relacionamento com Deus. E o dia a dia de Moisés com Deus era tão marcante na vida do próprio Moisés. Que quando ele saía daquele momento de encontro com Deus, o rosto de Moisés resplandecia. Havia luz. As pessoas percebiam a glória de Deus estampada no rosto de Moisés. E é possível. Isso é possível. Isso é possível que as pessoas olhem para nós e vejam estampada no nosso rosto a glória do Senhor. No século passado, vivia um homem chamado Sadhuso Darcing. Ele era um indiano cristão. Ele amava o Senhor. Ele buscava andar com Jesus e se relacionar intimamente com Jesus durante todos os dias da vida dele. Certa vez, ele foi convidado para pregar em algumas cidades da Europa. E ele então deixou a Índia, foi até a Europa. E uma mulher, ouvindo o pregar, convidou-o para ir até a casa dela, para conversar mais sobre as coisas de Deus. Quando o Sadhuso Darcing tocou a campainha da porta da casa daquela mulher, a mulher, a empregada que trabalhava ali, abriu a porta. E lá de dentro, a dona da casa perguntou, quem é? E a empregada disse, eu não sei, mas é alguém que se parece com Jesus. Tanto ele andava com Deus, que tanto o rosto dele foi transformado. E os outros, ao olharem para Sadhuso Darcing, diziam, ele se parece com Jesus. E que seja assim conosco. Que sejamos transformados de glória em glória, até que carreguemos a imagem de Jesus nos nossos rostos. Que os nossos olhos, que o nosso falar, que o nosso tocar, que o nosso agir, que as nossas atitudes levem as pessoas à nossa volta a perceberem que andamos com Jesus. Sim, é possível que você seja amigo de Deus. Que o Senhor te abençoe e que nesse dia essa seja a sua maior busca. E que amanhã essa continue sendo a sua busca. E que semana que vem, um mês que vem, e no ano que vem, que todos os dias da sua vida, que em todos eles, essa seja a sua busca. De ser amigo íntimo de Deus. Que o Senhor te abençoe.